E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente veio falar sobre as últimas notícias dos impactos do coronavírus em viagens para Orlando. Esse é um assunto que, como a gente já falou no último vídeo, que a gente está tentando não trazer aqui para o canal, trazer só quando é muito necessário. A gente está esperando juntar aí a maior quantidade possível de informações para trazer em poucos vídeos, não estar sempre martelando nesse assunto, sempre teclando nessa tecla, porque é chato, a gente quer divertir vocês e não ficar só trazendo notícia ruim. Mas hoje o vídeo, por incrível que pareça, vai trazer notícias boas, porque finalmente estamos já começando a ver uma luz aí no fim do túnel com relação a esse assunto. A Flórida já está começando a apresentar sinais de melhora e aí vamos ver como vai ser aí, como vai reagir a cidade de Orlando. É claro que a gente vai trazer aqui as últimas novidades, como a Rebeca disse, a gente deixou acumular, então tem muita coisa. Só tem uma noticiazinha aí que é um pouco chata e a gente vai falar logo dela aqui na primeira, porque já fica logo livre e depois só vem coisa boa. Em relação às obras do novo parque da Universal, o Epic Universe, eles anunciaram oficialmente que, como já era de se esperar, as obras realmente vão atrasar. É um projeto longo, uma construção de um novo parque não é uma coisa que se faz da noite para o dia, então se já era esperado aí 3, 4 anos, pode ser que esse período seja um pouco maior. Mas tudo bem, a gente quer que tudo se resolva o mais rápido possível e eles consigam colocar em prática tudo que está no projeto sem faltar nada, porque isso também é importante lá na frente. A próxima notícia é com relação ao plano de reabertura econômica da Flórida, que já começou, se você acompanha lá o nosso blog, você está vendo que todas as informações estão sendo colocadas lá no blog em tempo real. Assim que as informações são liberadas, a gente já aposta lá muito mais rápido do que trazendo aqui para o YouTube. Então, desde quando começou a se falar nesse plano de reabertura econômica da Flórida, a gente já fez um post lá no blog comentando o que vai acontecer em cada fase, qual a expectativa do que vai abrir, o que não vai abrir em cada fase. E essa primeira fase engloba aí restaurantes e lojas, né, a reabertura do comércio na cidade de Orlando, especificamente falando. Obviamente que para quem reside na cidade vai ter muito mais coisa que vai reabrir, né, nessa fase, mas especificamente falando para turismo, né, que é o foco aqui do nosso canal, lojas e restaurantes já começam a reabrir nessa fase. Então, no dia 4 de maio, por exemplo, o Flórida Mall já estava reaberto, o Premium Outlet também, o Outlet Marketplace também, ou seja, as coisas estão começando a querer funcionar novamente. Obviamente, não é o fim do pesadelo, não é... Eu sempre estou reforçando isso lá nas nossas redes sociais também. Não é o fim da pandemia, o vírus ainda está circulando. Então, quem optar por sair na rua vai ter que estar ciente das precauções que têm que ser tomadas. Ou seja, sair de máscara, né, manter ali o distanciamento social. Eles estão pedindo para ser um distanciamento de cerca de 1,80m entre uma pessoa e outra. Higienizar as mãos a todo momento. Todos os restaurantes estão ali com mesas divididas, não estão operando com a sua capacidade total. Então, esse tipo de precaução está sendo tomado por todos os estabelecimentos, não somente os restaurantes, como as lojas também, operando aí com um número bem limitado de pessoas dentro das lojas. É importante ressaltar que, nessa fase, todo o comércio, seja de restaurante ou seja de loja, eles estão se readaptando a uma nova rotina. Então, ah, vai abrir o dia 4, né, se a gente já está gravando esse vídeo depois que reabriu. Abrir o dia 4 não significa que no dia 4 o shopping todo já estava funcionando normalmente, com todo mundo lá andando, todas as lojas abertas. Não foi assim que aconteceu. A grande maioria das lojas ainda estava fechada. A praça de alimentação estava funcionando com uma ou duas lanchonetes abertas. Por quê? Porque os estabelecimentos estão se readaptando a uma nova realidade. Estão tendo que contratar funcionários. É, isso que eu ia falar. Não é uma coisa assim que estava com a porta fechada, você vai lá, mete a chave, abre e pronto, acabou. Não. Tem gente que teve que demitir funcionários, teve que negociar aluguel, negociar contratos com fornecedores. Então, a reabertura não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Então, muita loja ainda vai demorar, por mais que esteja autorizada a voltar, ainda vai demorar até conseguir se adaptar a essa nova realidade. Exatamente. E vocês podem estar vendo aí nos noticiários de que o cenário nos Estados Unidos é muito ruim. E realmente, sim. Mas acontece que em alguns estados especificamente. Essa fase de reabertura econômica, esse plano de reabertura econômico feito, anunciado pelo presidente Trump, ele é avaliado por cada governador de cada estado, que autoriza cada cidade, cada condado, a abrir ou não dentro de algumas especificações que eles fazem. Então, especificamente, a cidade de Orlando, ela não teve muitos casos, ela não teve muitas hospitalizações, muitas mortes. Então, eles puderam reabrir logo na fase 1. Então, é isso que está acontecendo agora. Agora, os estabelecimentos começando a engatinhar aí uma reabertura. Obviamente, não é todo cidadão, não é todo morador que vai já de cara aí para as ruas agora. Muita gente ainda está se resguardando totalmente, né? Não sai de casa para nada. Exato, muita gente está com medo. Sim, muita gente com medo ainda. Então, por isso, as coisas não estão cheias ainda. A gente ainda vê ali o shopping muito vazio, os estacionamentos dos estabelecimentos muito vazios. E, até por isso, também, algumas lojas podem vir até não abrir agora, porque talvez a conta aí não vai bater, né? Da reabertura, o valor que eles gastam para estar abertos não vai compensar com o que eles vão ganhar com a quantidade pouca de pessoas ali frequentando. Então, baby steps, né? O governador está sempre falando isso, baby steps. Estamos engatinhando, dando passinhos de bebê, mas, pelo menos, já é um avanço. Pelo menos, a gente consegue ter uma segurança e uma esperança de que algo está sendo feito de uma forma controlada, de uma forma planejada, de uma forma estruturada. E hoje, dia 14 de maio, a data que a gente está gravando esse vídeo, vai ser a reabertura do Universal City Walk, que é o Complexo de Entretenimento e Lazer da Universal, que fica lá na porta dos parques Universal Studios e Islands of Adventure. Vai ser aberto, obviamente, com algumas restrições. O horário vai ser bem reduzido. vai ser só de 4 da tarde às 10 da noite e com uma série de restrições com relação ao distanciamento social. Eles vão fazer medição de temperatura dos visitantes. Você vai ser obrigado a ir de máscara. Eles vão distribuir também, caso a pessoa não tenha. Não são todas as lojas que vão estar funcionando e nem todos os restaurantes. Então, é como a Rebeca disse, é uma fase inicial de retomada do funcionamento das coisas. Se, por acaso, você está assistindo esse vídeo e pretende ir em um desses lugares nos próximos dias, e aí, não é só uma questão de ser turista ou não, né? Qualquer pessoa que esteja na cidade de Orlando tem que ficar atento porque não é a Universal vai reabrir o City Walk. Calma, não é bem assim. Tem que ficar atento a essas regras aí pra também chegar lá e não dar com a cara na porta, né? Porque o horário de funcionamento normal é o dia todo, mas agora vai ter essas restrições. E o estacionamento vai ser gratuito também nessa fase inicial, independente do horário que você for. E no dia 20 de maio, quem vai fazer uma coisa parecida é o Disney Springs. Na verdade, a Disney até anunciou antes, alguns dias antes da Universal falar que ia abrir o City Walk, que a Disney já tinha dito que Disney Springs ia abrir no dia 20. Então, dia 20 de maio, agora de 2020, mesma coisa, a Disney Springs vai começar abrindo. Não são todas as lojas, pelo contrário. Na verdade, nem as lojas Disney próprias vão estar abertas, vão ser alguns restaurantes e algumas lojas de terceiros que funcionam em Disney Springs, mas você tem que ficar atento também a essa questão das restrições que eles vão aplicar pros visitantes, tá? Disney Springs, como é um complexo de entretenimento muito maior do que City Walk, vai abrir aí mais possibilidades. Então, se a pessoa quiser ir lá fazer uma refeição, jantar ou almoçar, vai ter muito mais opção de restaurante aberto do que City Walk, porque, né, se você for comparar aí... A quantidade é maior, né? É muito maior. Então, lá em Disney Springs vai abrir o Morimoto Ásia, vai abrir o Wine Bar George, vai abrir o STK, vai abrir o Wolfgang Puck, vai abrir o Polite Pig, vai abrir o Pizza Point, ou seja, vários restaurantes que quem acompanha lá o nosso blog já deve ter visto que a gente já foi várias vezes, já tem review no blog, enfim, todos esses restaurantes aí voltando a funcionar no dia 20 de maio. Agora, lojas oficiais da Disney e restaurantes oficiais da Disney, esses daí ainda não têm data confirmada pra abrir hoje, dia 14 de maio, que é o dia que a gente tá gravando esse vídeo. Existe um rumor de que eles vão reabrir no dia 27 de maio, mas a Disney ainda não se pronunciou com relação a isso. Eu acredito que eles devam primeiro analisar o que vai acontecer ali depois do dia 20, pra eles poderem botar a mão ali na massa e realmente abrir coisas que são deles, né? Eles vão fazer essa fase de testes agora, vendo como é que vão sair as lojas terceirizadas e depois, quem sabe, abrir ou não as lojas oficiais da Disney, né? Até porque essa primeira fase, eles têm um objetivo, né? São três fases e em cada fase eles têm um objetivo. Pra passar de uma fase pra outra, é preciso que o número de hospitalizações, o número de mortes, os números de casos, ou se mantenham ou então reduzam, porque senão eles não vão passar pra segunda fase. Então, literalmente... É um passo ali pisando em ovos. Exatamente. Tem que passar de fase, literalmente, né? A fase atual tem que dar certo pra você passar pra próxima. E no dia 11 de maio, três dias atrás, a Disneyland Xangai foi reaberta, finalmente. Foi uma das primeiras coisas a se fechar aí no mundo inteiro, porque lá pertinho de onde aconteceu o epicentro da doença, então, foi o primeiro também a se recuperar e já está funcionando. Mas, é claro, também com diversas restrições. Muitas restrições. Mesma coisa, distanciamento, não tem contato com os personagens, eles estão fazendo a medição de temperatura também, todo mundo é obrigado a ir com máscara, teve uma venda de ingressos antecipados, todo mundo tem o horário certo e o dia certo pra chegar no parque, não pode ficar próximo uma pessoa da outra. A Disney, inclusive, divulgou um vídeo oficial mostrando quais são as medidas que estão sendo tomadas e isso é uma esperança que sirva de exemplo para os parques, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, conforme as coisas forem dando certo. Mas, é óbvio que há diferenças culturais também. Pode ser que o americano não se adapte muito, ainda mais se for abrir no verão, agora no meio do ano, julho, agosto, então, tem que usar máscara, muito quente. O americano não está habituado com isso, o asiático já está mais acostumado com essa coisa de máscara, então, é uma adaptação. Vamos ver como é que vai se sair a Disneyland lá em Xangai e depois como a Disney vai fazer no resto do mundo. É, não significa que todos os procedimentos que foram adotados lá na Disney de Xangai vão ser adotados em todos os outros parques. A Disney não deu nenhuma confirmação com relação a isso, eles seguem ainda analisando, deve estar uma loucura lá dentro, imagino que deva estar sendo aí, deve estar todo mundo de cabelo em pé para poder resolver esse problema e reabrir aí o mais rápido possível, mas não deixando de lado a segurança, que é o pilar número um da Disney, principalmente. Todas essas notícias, como a gente disse aí, elas não significam que acabou, que já está todo mundo podendo sair na rua, livre, para fazer o que quiser, sem ter cuidado nenhum, não é isso. A gente ainda tem aí esse problema circulando, mas as pessoas já conseguem ver aí uma luz de esperança, quem está com viagem programada e está querendo saber o que vai acontecer, já começa a ter ideia aí do que pode vir a acontecer e já começa a ter aí uma esperança maior de que estamos cada dia mais perto do nosso novo normal, que todo mundo está falando isso agora, o novo normal, que vai ser sair de máscara na rua, que vai ser manter a distância, porque a gente não pode ficar trancado dentro de casa até que saia a vacina, que sabe lá Deus quando que vai sair essa vacina. Então, a gente pode sair na rua, mas seguindo todas as recomendações de segurança para a gente mesmo e para o outro. Para acompanhar todas as notícias oficiais, sempre com fonte, a gente sempre fala isso para vocês, a gente não está aqui falando de nenhum achismo, a gente está dando as notícias que são divulgadas por fontes oficiais, como o governo da Flórida, a própria comunicação oficial da Disney, da Universal, Sewell, dos parques todos. Então, se inscreve aqui no canal e acompanha também lá o nosso blog. Hoje, 14 de maio, ainda não tem previsão nenhuma de abertura dos parques Disney, Universal, Sewell, Bush Gardens, tudo continua fechado em relação aos parques. Então, tudo isso que a gente falou são só os Disney Springs, City Walk e tudo mais. Os parques ainda, infelizmente, sem previsão. Mas continua acompanhando, porque assim que houver alguma notícia com fontes oficiais, a gente vai entrar aqui de novo para conversar com vocês. Lembrando que os hotéis também ainda não têm previsão nenhuma, na fase 1 entram apenas as lojas e os restaurantes. Hotéis e parques provavelmente devem entrar aí somente na última fase, porque aglomeram muito mais do que 50 pessoas, que é uma das exigências da terceira fase. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero também que nos próximos vídeos que a gente volte aqui para falar sobre esse assunto, a gente traga mais notícias boas, porque ninguém aguenta mais notícia ruim, não é mesmo? Então, próximo vídeo a gente vai voltar aí falando de coisas alegres, coisas divertidas, para entreter vocês aí enquanto está todo mundo em casa. Assina o canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e até o próximo. Tchau!